Conversa com o meu povo, Círio de Nazaré, 2016. Escolhemos como tema do Círio o início da belíssima oração Salve Rainha, Mãe de Misericórdia. Quando você chega à Basílica de Nazaré, no frontispício, bem na frente da Basílica, você vai encontrar escrito em latim, Salve Regina, Mater Misericórdia. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia. Estamos no ano jubilar da Misericórdia, o ano santo, proclamado pelo Papa Francisco. E justamente por isso, nós quisemos olhar para Nossa Senhora de Nazaré, Rainha, Padroeira, Mãe da Amazônia, como Mãe de Misericórdia. Na oração da Salve Rainha, durante esses dias estamos tomando algumas das frases da belíssima oração. E ali, há um trecho que diz, a vós, Bradamos, os degredados filhos de Eva. Nossa Senhora, segundo o Evangelho de São João, nas bodas de Caná, é apresentada como mulher de fé, quando diz aos serventes, façam o que ele disser. Isso nos indica que Maria não é a salvadora do mundo, mas cooperadora com Deus na salvação da humanidade, colaboradora do Redentor. O Salvador é Jesus Cristo. No canto da Salve Rainha, os homens e mulheres que se distanciaram de Deus pela desobediência, como Eva, aprenderam que clamar ou bradar a Deus fica mais fácil através de um atalho chamado Maria, a nova Eva. Ela conquistou este título fazendo um caminho inverso ao de Eva. que queria ser como Deus segundo a promessa do tentador. Ao contrário da primeira Eva, Maria, a nova Eva, deixa de fazer a sua vontade para fazer a vontade de Deus. Sendo obediente a Ele, quando responde ao anjo, faça-se em mim segundo a tua palavra. As pessoas que se separaram ou se exilaram para longe de Deus pela desobediência, os degredados, degredo, exílio, aprendem com Maria a voltar a Deus para serem outra vez de Deus. Ele reconcilia os exilados, Ele aproxima os que estão distantes e por isso nós dizemos Ave cheia de graça e um canto antigo da igreja diz que ela inverte o nome de Eva. Leia Eva de trás para frente, Ave. Eva, Ave. Sabemos que Deus tinha criado o ser humano para deixá-lo num paraíso de delícias. O paraíso seria a sua pátria. Tendo, pois, o homem em pecado, Deus o expulsou deste paraíso para uma terra estranha e adversa, condenando-o a comer o pão com o suor do seu rosto, sujeitando-o a toda espécie de males e, por fim, tendo que passar pela morte. Esta passagem é o que se chama de degredo, desterro, exílio. Somos, pois, efetivamente os degredados filhos de Eva. Ocorre que Deus é justo e ao mesmo tempo misericordioso. Assim, concedeu-nos uma outra mãe de outra linhagem, imaculada desde a sua concepção, sobre a qual jamais o demônio teve algum poder. A Virgem Maria, a Nova Eva, especialista em gerar filhos para Deus, que criou e educou Jesus. E depois, dado o alto da cruz, Jesus confiou-lhe o cuidado do discípulo amado, imagem e representante de todos os discípulos e filhos gerados para Deus. E nós, que choramos por tantas dores que afligem nossa alma, devemos bradar a Maria que é auxílio dos cristãos, consoladora dos aflitos, refúgio dos pecadores, como bem adverte Santo Afonso Maria de Ligório. Feliz, porém, aquele que entre tais misérias se dirige muitas vezes à consoladora do mundo, ao refúgio dos pecadores, à grande Mãe de Deus. Feliz quem a invoca e a implora com toda a devoção. A vós, bradamos, os degredados filhos de Eva. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Querido irmão, querida irmã, permaneça conosco, daqui a pouco estamos de volta. Caríssimo irmão, caríssima irmã, hoje temos a abertura do Círio de Nazaré com a Santa Missa às 18 horas na Basílica e depois com a presença das autoridades do Estado e da cidade. Temos ali a porta da Basílica, a abertura oficial do Círio de Nazaré. Todos estão convidados, convidadas a participarem conosco. E agora vamos às perguntas que as pessoas nos enviaram e que procuramos juntos as respostas. São perguntas feitas no dia São Miguel Arcanjo. Aldelica Rocha faz a sua pergunta. Gostaria de saber quais são os santos que são considerados doutores e por que tem este título. Há um motivo muito simples e muito importante. há pessoas que pela sua inteligência pela sua contribuição com a vida da igreja são chamadas de doutores doutoras porque carregam consigo um ensinamento muito importante que marcou a época. Santa Terezinha do Menino Jesus é chamada doutora da igreja. Santa Catarina de Sena é chamada doutora da igreja. Santa Teresa d'Ávila chamada doutora da igreja. Santo Agostinho e daí por diante homens ou mulheres cujo ensinamento cuja compreensão da vida cristã deixaram para as gerações que se seguem uma série de conteúdos para cada vez melhor viverem a vida cristã. Pensemos no Santo Tomás de Aquino que sabedoria que conteúdo que riqueza de doutrina quando a pessoa foi capaz de tirar do próprio evangelho e destilar aquilo que é necessário para a vida cristã. Carina faz a sua pergunta. Gostaria de saber do Dom Alberto quando a Amazônia pode ter um cardeal? Carina não existe cardeal para a região A, B ou C não existe nem mesmo o que antigamente se chamava sede cardinalícia alguns lugares cujos bispos eram sempre feitos cardeais a prática da igreja hoje é que o Papa escolhe livremente bispos ou arcebispos que ele determina que sejam cardeais ou seja conselheiros mais próximos do Papa e eleitores numa eventual escolha de um novo sumo pontífice tudo isso depende da vontade do Papa é claro sabemos que ele é conduzido e inspirado pela ação do Espírito Santo a próxima pergunta é de Cláudia Carvalho eu queria saber do Dom Alberto a respeito da eutanásia o que ele acha da eutanásia? existe uma norma Cláudia muito clara da parte da igreja que não se pode praticar a eutanásia eutanásia uma pessoa está com uma doença grave e ela solicita os seus familiares solicitam de que seja dado um remédio algo para abreviar a vida daquela pessoa e ela morrer nós temos como princípio na doutrina da igreja que a morte deve vir segundo a própria natureza tem uma coisa que a igreja ensina também que é muito importante não se é obrigado a manter artificialmente a vida como se fosse uma maquininha ligada na tomada isso não é obrigado a fazer então nós não devemos nem apressar e ao mesmo tempo não devemos demorar no sentido de que todas as forças todos os recursos foram esgotados então não há uma obrigação de manter a vida de uma pessoa através apenas de aparelhos Marcos de Moraes eu gostaria de saber de Dom Alberto se Jesus teve irmão essa pergunta é recorrente com muita frequência ela volta aos nossos programas justamente porque muitas pessoas que leem a bíblia não são capazes de entender as expressões segundo o uso em cada ambiente se Jesus tivesse outros irmãos qual seria o problema só que Deus não escolheu assim quando se fala de irmãos de Jesus em outras partes do evangelho se diz que eram pessoas filhas de fulano de tal de fulano justamente porque o conceito de irmão para o oriente para a região onde vivia Jesus é totalmente diferente é um conceito de todos os parentes próximos que são igualmente chamados de irmãos se você for apurar nos textos da bíblia você não pode dizer que Jesus teve outros irmãos ou irmãs ele teve sim parentes muito próximos que eram chamados segundo a cultura daquele tempo de irmãos eu visitei uma barraca de beduínos perto de Jerusalém ali o avô e a avó são como pai e mãe de todo mundo e toda descendência todos são chamados de filhos daquele pai que é o avô e a mãe que é a avó e todos são chamados de irmãos Honória Ramos eu gostaria de saber Dom Alberto que caminho devemos seguir para elevar nossa paróquia a santuário de São Miguel Arcanjo Honória não há essa perspectiva nós temos apenas um santuário em nossa arquidiocese é a basílica santuário de Nossa Senhora de Nazaré então não há essa perspectiva que venhamos a criar um santuário de São Miguel Arcanjo mesmo perpétuo socorro ou Fátima que são chamados de santuário mas não são efetivamente santuários um santuário precisa de ter uma organização específica um atendimento de um número maior de sacerdotes as dimensões do templo e uma série de outras condições mas não há essa perspectiva de se criar um santuário de São Miguel Arcanjo Rafael Laredo faz a sua pergunta Dom Alberto sobre os políticos os padres políticos qual a opinião da igreja sobre esse tema e se eles podem voltar depois da política a exercer a função de padre é lamentável quando algum sacerdote resolve entrar na política partidária porque ele só faz dividir estraga o seu ministério e tantas vezes estraga a política porque quando ele não é bem sucedido na política queima também a própria vida da igreja a orientação atual é que o sacerdote que vier a assumir um cargo eletivo que esse sacerdote não pode efetivamente continuar no exercício do seu ministério deve se afastar indefinitivamente pergunta de Raquel Tavares gostaria de saber do Dom Alberto qual é a missão a missão de São Miguel Arcanjo nós encontramos na cegada escritura e na doutrina da igreja as figuras dos anjos são espíritos criados criados por Deus alguns desses anjos são chamados de arcanjos São Miguel São Rafael São Gabriel porque receberam missões específicas o antigo testamento especialmente também o texto do apocalipse faz referência a Miguel Miguel o nome quer dizer quem como Deus significa todo o poder de Deus contra a maldade a missão dos anjos anjos da guarda nós os celebramos no dia 2 de outubro aqueles que cuidam de cada um de nós os arcanjos são aqueles que tem missões específicas de maior monta de maior importância última pergunta de hoje é de Roberto Sena gostaria de saber de Dom Humberto se na nossa igreja de Belém tem algum santo nascido aqui entre nós certamente muitos eu dou testemunho de ter convivido com Dom Vicente Joaquim Zico e testemunho a sua santidade pessoal outra coisa é santo canonizado existe um desejo nosso de promover o processo de beatificação de Monsenhor Edmundo Igreja se Deus quiser vai ser levado adiante depois temos perspectivas desejo de que nós tenhamos outros sacerdotes ou leigos e leigas que venham a ser reconhecidos como beatos ou santos certamente teremos muitas surpresas no céu porque encontraremos santos que não foram canonizados mas efetivamente viveram heroicamente a sua vida cristã caríssimo irmão caríssima irmã participemos com muita alegria do filho de Nazaré e desça sobre todos a benção de Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo e permaneça para sempre Amém Amém